Música Eu e minha casa sempre iremos a Deus 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 Minha família vivência ao Senhor E tem prazer em área da luz Nós esperamos em suas conversas Temos prazer em adorá-los Porque Ele é lindo, lindo Vindo como sua vida Porque Ele é lindo, lindo Seremos tudo o que Ele quiser Porque Ele é santo, santo Samos como sua vida Porque Ele é santo, santo Seremos tudo o que Ele quiser Eu e minha casa sempre iremos a Deus 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 Minha família vivência ao Senhor Eu e minha casa sempre iremos a Deus Eu e minha casa sempre iremos a Deus Nós esperamos em suas conversas Nós esperamos em suas conversas Eu e minha casa sempre iremos a Deus Porque Ele é santo, santo Samos como sua vida Porque Ele é santo, santo Seremos tudo o que Ele quiser Eu e minha casa sempre iremos a Deus 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 Eu e minha casa sempre iremos a Deus